Olá pessoal, através dos comentários aqui em nosso canal, eu descobri que tinha algumas pessoas querendo que eu fizesse um sabão para dar um alto brilho nas panelas, então fiz esse mini sabão aqui, ele é bem simples de ser feito você consegue fazer com os produtos que tem na sua casa, eu tenho certeza que você vai gostar muito ele tem o poder de dar um alto brilho nas panelas e esse brilho persiste por um longo período então peço para vocês, quem ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa seu like e peço também para vocês compartilharem aí nas redes sociais o nosso mini sabão, acesse também nosso site de fórmulas, soformulas.com, onde tem uma variedade de fórmulas grátis pessoal, então o que a gente vai precisar para fazer nossos mini sabões para lavar louça? a gente vai precisar de 500 ml de água, essa água aqui tem que estar bem quente, tem que estar fervendo a gente vai precisar de meia colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal e ainda vamos precisar de uma colher de sopa de óleo de cozinha além desses produtos, a gente ainda vai precisar do sabão então aqui a gente vai ter que ralar esse sabão só que a quantidade que a gente vai utilizar é apenas um quarto desse sabão então o que você vai fazer? você vai cortar ele no meio corta ele no meio e após você corta ele no meio novamente, ok? então a gente vai utilizar só um quarto desse sabão então a quantidade que a gente vai fazer desse mini sabão vai ser de 600 ml pessoal, então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar os meio litro de água para ferver e ralar um quarto do sabão, ok? essa quantidade aqui é em torno de 50 gramas do sabão em pedra então vamos ralar ele aqui pessoal, então aqui ele já está totalmente ralado foi bem rápido para ralar esse sabão é a quantidade só de 50 gramas caso você queira ver aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem esses dois detergentes aqui que eu fiz tem esse lilás e tem esse outro verde aqui esse detergente verde aqui ele é um detergente para alto brilho ele vai dar um alto brilho nas suas panelas ele é bem simples também de fazer vai alguns itens que eu utilizei aqui menos o sabão, ok? então caso você queira ver como que faz esse detergente verde com alto brilho é só acessar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário, ok? tenho ainda esse outro lilás esse aqui já faz um tempo também que eu fiz ele ele também é muito bom a viscosidade dele também é excelente caso você queira ver como que faz esse lilás é só acessar aqui embaixo no primeiro comentário ou na descrição, ok? então qualquer um dos dois vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário bom, agora na sequência a gente vai dissolver o sabão e adicionar os mais itens, ok? pessoal, então agora a água tem que estar bem quente a gente vai colocar aqui 500 ml para a gente dissolver o nosso sabão ralado, ok? então vamos colocar aqui essa água aqui está em ponto de ebulição ela foi fervida para a gente poder dissolver o nosso sabão então agora na sequência a gente vai colocando aos poucos o nosso sabão ralado dessa maneira aqui é a maneira mais eficiente para vocês dissolver o sabão quando vocês ralam aí, ok? pessoal, então peço para vocês ainda quem não é inscrito no canal se inscreva toda semana eu estou postando novos vídeos são vídeos fáceis que vocês conseguem fazer aí na casa de vocês ok? então eu tenho aqui vídeo para sabão líquido eu tenho vídeo para tirar manchas de roupa tirar manchas de piso eu tenho para linha automotiva também então são vários vídeos caso vocês queiram ver outros vídeos aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário tem alguns links que levam vocês para ver outros vídeos que eu tenho aqui no canal ok? pessoal, então depois de mexer aproximadamente uns 2 minutos ele já está totalmente dissolvido então agora na sequência a gente coloca os demais produtos que é o açúcar o sal e por último o óleo para fazer o nosso mini sabão para a louça então agora vamos colocar o açúcar dissolvemos aqui meia colher de sopa de açúcar pessoal, então agora nesse momento tem que ser um pouco rápido porque a gente vai colocar o sal o sal ele funciona como catalisador dessa solução então no que a gente colocar ele ele já vai começar endurecer então no momento que a gente coloca o sal que ele começa endurecer e na sequência a gente já coloca uma colher de sopa de óleo ok? então vamos colocar aqui o sal e na sequência já colocar o óleo então vocês podem ver pessoal que ele já começa a engrossar questão aí de mais ou menos um minuto que eu estou mexendo ele já está engrossando então agora a gente já coloca o óleo esse óleo aqui juntamente com o açúcar que vai dar o brilho na sua panela mistura bem ele e já colocamos na nossa forma então pode ver que ele já está bem pastoso então agora a sequência dele ele já vai começar a endurecer então aqui eu já tenho a forma como são mini sabões então eles vão ser bem pequenos ele vai ser também bem raso não vai ser muito grosso pessoal então agora aqui é só deixar ele endurecer em torno de uma hora mais ou menos duas horas ele já está duro e na sequência eu já corto e mostro para vocês como que ele ficou pessoal então agora o nosso sabão já está endurecido demorou cerca de três horas para endurecer então agora já dá para a gente efetuar o corte então a gente vai cortar aqui pedaços pequenos como eu disse será um mini sabão mas caso vocês queiram aqui embaixo na descrição eu vou deixar uma receita para uma quantidade maior aí de um quilo e meio então caso vocês queiram fazer ele na espessura normal do sabão fica a critério de vocês é só usar a receita que está aí embaixo então Vamos lá. Pessoal, então finalizamos aqui o nosso mini sabão. Esse sabão aqui é muito bom para dar brilho nas suas panelas. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e você vai querer fazer aí na sua casa. Caso vocês queiram fazer uma quantidade maior, aqui embaixo na descrição, eu coloquei a receita aí para 1,5 kg. Caso vocês façam esse, vocês podem colocar numa forma e deixar esse sabão um pouco mais grosso. Na espessura que vocês desejarem aí, ok? A minha ideia era fazer o mini sabão, sabão mais pequeno aí, para facilitar na hora de você colocar na esponja, para fazer a limpeza nas panelas, ok? Então, peço para você, ainda que não é inscrito no canal, aí se inscreva. Toda semana eu estou postando novos vídeos. Peço também para você acessar o nosso site de fórmulas, sófórmulas.com, onde tem uma variedade de fórmulas grátis, ok? Aqui embaixo, ative também o sininho que tem aí. Através desse sininho você fica sabendo das novidades aqui do nosso canal, ok? Então, obrigado a todos e até a próxima! Essa é a viscosidade do nosso novo sabão líquido. Olá pessoal! Hoje estou trazendo para vocês aqui a receita de um novo sabão líquido. Esse sabão líquido aqui, ele é 3 em 1. Então, além de ele tirar as sujeiras da roupa, ele ainda vai amaciar as roupas e deixar um perfume maravilhoso. Ele é bem simples de ser feito. A viscosidade dele também é muito boa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha, vocês podem ver, ó. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto